Música Hoje vai ser o encerramento do primeiro ano letivo da Academia Sénior da Santa Casa da Misericórdia da Venda do Pinheiro. Música Vai ser um dia muito importante porque vai haver alguns elementos que vão falar sobre a senioridade e sabedoria. Sem unidade, esta questão da Academia é a importância de participar nestas atividades. Muito obrigada pela vossa presença. Eu queria então o filho. Música Vai ser também a partilha de informação dos professores ao longo do ano que como voluntários fizeram o melhor que podiam do seu saber, partilhar com os alunos. Também vai haver uma apresentação dos trabalhos dos alunos que fizeram sobre profissões esquecidas, que acho que é um tema muito importante. E que eles vão também partilhar os momentos em que eles vivenciaram aqui, do saber fazer, do saber ser, do saber estar, que é muito importante para os alunos que, ao fim de uma vida de trabalho, precisam de conviver o seu dia a dia e de estar inseridos na nossa sociedade, que muitas vezes são esquecidos. E vamos terminar, depois desta apresentação, vamos terminar com um convívio de um anjo partilhado, não só para os alunos e professores, como também para a comunidade que esteja presente. Música 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 Música